Júnior e Maria Cecília vão ao orfanato convidar todos para o seu casamento. Dani fica decepcionada e pergunta o motivo que Júnior mentiu para ela. A menina lembra que ele prometeu se casar com Carol. No pátio, Carol tenta explicar a situação para Dani. Milly vai até a sala do orfanato acompanhar Duda que está assistindo a um filme. Mosca vai até a sala e ao ver Milly com ele, interrompe o filme e diz para Duda que ele pode dormir no quarto. Milly agradece a Mosca por ter mudado de opinião. No quarto, Mosca provoca Duda e os dois discutem. No quarto das meninas, Vivi chora pelo término do namoro. Milly e Pata vão ao quarto dos meninos e interrompem a discussão. Duda diz que a briga entre eles só vai acabar depois que Milly decidir de quem ela gosta. Milly diz não gostar de nenhum dos dois e sai do quarto. No outro dia, Carol diz que está se sentindo triste com o casamento de Júnior, mas que queria estar feliz por eles. No orfanato, todos se unem para decorar de verde e amarelo lugar para assistirem ao jogo de futebol do Brasil. Café Boutique também é decorado. Os Almeida Campos também se reúnem para ver o jogo. Todos cantam o hino nacional. No Café Boutique, Orfanato, Mansão dos Almeida Campos. Após o hino nacional, a luz acaba. Miguel entra sem serviço na mansão dos Almeida Campos e aproveita para ver Gabriela que está dormindo, seu grande amor. Júnior vai até o quarto de Gabriela. Miguel escuta os passos e foge pela janela. Gabriela acorda e se assusta. Júnior vai até a janela e vê o homem correr. O alarme da mansão toca. Júnior diz que o homem usava uma capa preta. José Ricardo imediatamente lembra do rapaz que viu na frente do Café Boutique. Todos escutam o jogo pelo rádio devido a falta de energia. Beto, que está distraído ouvindo futebol, acaba derramando suco em cima de Armando, que fica furioso. Fernando chega com o celular com TV. Assim que ele põe o celular para ver o jogo, a energia volta e o jogo já terminou.